Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho das minhas primeiras impressões com relação aos novos aparelhos da Apple, ao iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR. Eu passei numa loja, como a Apple não manda aparelho, nós temos que comprar ou viajar para trazer, eu passei numa loja do MyPlace aqui em São Paulo para poder dar uma olhada um pouquinho mais de perto, comparar com o Galaxy Note 9, que é o aparelho que está na minha mão e que tem uma telona grande e dar uma geral ali para conhecer, ver mais aspectos físicos do aparelho. Então vamos seguir aqui para o vídeo que eu vou mostrar alguns detalhes desses aparelhos e ainda comparar com o Note 9, que é uma grande curiosidade, pelo menos era uma grande curiosidade minha, saber se o iPhone XS Max era maior ou menor, ou mesmo tamanho como ele era em relação ao Note 9. Vamos lá pessoal? Então vamos nessa que esse vídeo está bem legal. Bom pessoal, então primeiro mostrar para vocês o iPhone XS. Eu achei o tamanho bem razoável, na verdade é o tamanho para o bolso preferido para mim. Ele lembra muito, acho que é exatamente do mesmo tamanho do iPhone X, que é um tamanho que fica bom no bolso, que não incomoda mesmo com case, fica bem com a capinha, mesmo se for uma capinha mais rígida fica bem. O aparelho está bem bonito, mas assim, está praticamente idêntico. Olha, dá para ver que as características são as mesmas. Embaixo do capô, claro, nós temos um Bionic 12, se não me falha a memória, nós temos um processador um pouco mais forte e de resto, o que mudou mesmo foi o preço. Então aqui dá uma geral, né? Tela Retina 5.8, OLED, nós temos resistência à água e poeira, IP68, nós temos uma câmera dupla de 12 megapixels, mas olha os preços, vamos numa vista, tá? O preço realmente está bem, bem elevado, tá? Chegando aí num patamar bem superior ao aparelho anterior, que batia, se não estou enganado, em R$ 7.200, então é um aparelho bem, bem caro mesmo, tá? De resto, é o mesmo aparelho do ano passado, religiosamente o mesmo aparelho do ano passado. Uma diferença interessante que tem nesse aparelho, é o modo retrato, que você tem como fazer aquela, aquele desfoque manual, você tem como regular o desfoque, como você faz com alguns aparelhos, por exemplo, você faz isso com o Zenfone 5Z, um exemplo, tá? Então, de resto, é o mesmo aparelho, não recomendo pagar tanto, né? Por um aparelho, não sei que vai viajar, se não é muito caro. Agora, esse é o monstro, esse aqui é o 10S Max, esse realmente é um aparelho que ficou bem bonito, tá? Colocando um ao lado do outro, dá para ver que ele tem um tamanho bem maior, aqui eu tentei colocar, alinhar ele ao lado do Note 9, dá para ver que ele é um pouco, aparentemente, né? É um pouquinho, na mão dá a impressão de ser um pouquinho mais estreito e mais baixinho. Então, no bolso, para ele ser um pouquinho menor, aquela diferençazinha ali na parte superior, ele já acaba ficando um pouquinho mais confortável no bolso. Não é grande coisa, não, de diferença de conforto, a grande diferença está para o 10 ou para o 10S, mas realmente dá uma diferença e é aquela história, de repente, esse pedacinho aí é o pedacinho que faz com que ele não saia do bolso. Bom, o aparelho, ele mantém as mesmas características do modelo que eu mostrei agora pouco, esse na cor dourada eu achei bonito, eu não achei feio não, eu até fiquei com a impressão que eu fosse achar feio, mas eu ainda, aquela história, ainda prefiro o branco ou o preto, principalmente porque a traseira puxa para uma cor meio dourada, eu não acho tão legal, mas aquela história, todo mundo coloca uma capinha e essa cor acaba desaparecendo, mas vou te dizer que eu achei bonito, eu não achei um aparelho feio não. Na mão, dá para ver que dá para alcançar a pontinha ali da tela, os aplicativos numa boa, ele é sim um pouco mais comprido, agora vamos ver preço. Preço que é de matar 256, que seria a minha escolha, 7.919 à vista e 9 mil reais o de 512, ou seja, 3 mil reais a mais do que o Note 9 de 512, 8 de RAM. Então assim, 3 mil reais você compra mais um aparelho e um belo aparelho, então realmente é uma diferença bem grande de preço e eu não sei, para mim aqui no Brasil não está valendo a pena, não sei que você compre de algum importador, que você faça algum esquema diferente, mas no oficial realmente está bem difícil. É bonito o aparelho? É bem bonito. Aqui, comparado com o modelo anterior, vamos tentar mostrar que eu estava com uma mão só. Olha, não é uma diferença tão gigantesca assim, tá? Não é tão gigantesca olhando assim na mão, mas aí eu resolvi colocar um do lado do outro aqui com dificuldade, que eu estava filmando ao mesmo tempo, aí você vê a diferença. Realmente é bem mais largo o aparelho e tem aí um dedo aí de diferença na altura. Claro, ele vai ficar um pouco pior no bolso, vai ficar mais justo, para quem anda de calçadinhos é um pouquinho pior, mas olha esse bichão, olha o tamanho da tela. Então é aquela história, se você precisa de tela realmente grande, vai no XS Max, não tem nem o que pensar. Agora, se você prefere um aparelho que fique mais confortável no bolso, eu acho que no bolso, tanto no dinheiro quanto no tamanho, eu acho que aí tem que ir do iPhone XS, porque ele vai entregar a mesma coisa, o mesmo hardware, só que com uma tela um pouquinho menor. Agora vamos passar para o iPhone XR, o XR. É a versão um pouquinho mais barata. Eu achei que fosse ficar com uma sensação de aparelho barato na mão, mas eu gostei, eu achei bonito. Esse metal meio, meio, parece meio escovado, não sei como é que nós podemos chamar isso, mas que lembra muito a textura dos novos, dos novos, não, de todos os Macs aí, Macbook. Eu achei que ficou bem bonito. Gostei desse da cor branca, até a câmera salta um pouquinho, então precisa de uma capa, não tem jeito. As bordas estão um pouquinho mais largas ali, dá para ver bem e, não sei, acho que é uma questão de gosto. Eu acho que eu esticaria um pouco mais a grana para pegar o modelo mais caro. Dá para ver que a tela, aparentemente, é um pouquinho maior do que a tela do X, que é uma boa, apesar de ter a resolução mais baixa, né? Não tem aquela resolução, todo mundo está reclamando, puxa, vira uma tela HD e tal, então é aquela história. Não é perfeito, mas é a opção mais barata. O modo retrato, ó, aqui eu fiz um teste rápido, ele só funciona com pessoas, olha. Não funciona com animais, não funciona com objetos. Para mim é um negócio que realmente pega um pouco, eu gosto bastante de usar o modo retrato, então é um pouquinho complicado. Por outro lado, o modo retrato funciona por software de uma forma bem legal, que lembra o Zenfone, falando de novo, né? Que tem essa solução por software, está vendo que está acontecendo o desfoque ali na parte de trás e o meu rosto está bem definido, tá? Então, realmente, é interessante ver a solução de software, é aquela história, o software está evoluindo agora e compensando as deficiências, as eventuais deficiências da câmera. O aparelho fica bem no bolso, comparando aqui com o modelo maiorzão, ó, até que ele não perde tanto, apesar da borda estreita, mas é um aparelho que eu achei bonito, é uma opção interessante. Não digo que quem tem o iPhone X tem que trocar ele de jeito nenhum, eu acho que quem tem o X não deve nem trocar pelo XS, a não ser que queira uma tela maior, vai para o XS Max, mas se não, não vale a troca. Agora, quem tem um 6S, quem tem até um 7S, eu acho que vale a pena, um 7, né? Vale a pena. Agora, falando de preço, olha, R$ 5.128,00 e R$ 5.400,00 de R$ 2.56,00. Acho que até, já que foi tão longe, vale a pena até ir no modelo de 512. Mas, eu ainda acho muito caro por esse aparelho, eu não acho que é a melhor opção, não, porque o valor está muito elevado. Aqui eu estou mostrando a cor vermelha, uma das cores, gostei muito, acho que até a cor que eu achei mais legal, apesar de ser muito marcante, é amarela, mas o vermelho também está bem bonito, com o vidro na parte traseira, lembrando que ele aceita o carregamento por indução, e essa cor meio opaca, não tão reflexiva, não tão brilhante, nem sei se é reflexivo o termo, mas da bordinha de metal ficou bem legal, ficou bem bonito mesmo. Então, é aquela história, né? Agora, vai do bolso de cada um, de repente comprando fora pode ser uma opção mais interessante, mas o fato é que comprando no Brasil está bem caro e bem difícil, né? Tem que estar com muita grana sobrando para poder fazer essa compra. Agora, para fechar, os três modelos, um do lado do outro, para ter uma ideia mais legal de tamanho, tá? Então, realmente, o XR tem um tamanho bem interessante, né? Ele está num tamanho até entre os dois modelos mais caros, né? Ele é um pouquinho maior, aqui eu vou colocar uma tela branca para ter uma visão um pouco mais legal. Ah, então ele tem a tela um pouquinho maior do que a tela do XS, e também menor, mas por outro lado, menor do que a do XS Max. O XS Max, curiosamente, eles deixam com essa tela preta para poder esconder a borda, que a borda é bem gorducha ali, então é uma forma de esconder a borda. Falou, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Foi rapidinho gravado ali na hora, mas foi o que deu para fazer, tá? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, e vamos lá. Até mais. Tchau, tchau.